Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei a sangra e fiz embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora Roupa, as cara, mulher que tenta na moda Eu sou mid, menor, eu não sou fofoca Fui pro baile, eu levei minha pistola Eu não tinha nada, olha como eu tô agora Calma, pera, mina, só um instante Tô cheio de ódio, vejo aqui no meu semblante Eu não tinha nada, porra, eu era traficante Veja minha conta bancária com algum número grande Tava lá, tava lá, fazendo a caga chorar Noite de plantão sozinho, lembro de quem tava lá Tu disse tava comigo, pra tudo que eu precisar Meu amor, olhei pro lado, sério eu não vi você lá No meus olhos muita dor, sei que tu pode lutar Quando eu olho pro céu, lembro do que estão lá Liberdade pros amigos, sei que já já vai chegar Ver a favela vencendo, sempre vai incomodar Tô com um LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora Carregando essas armas todas agora Cancela o teu CPF, se tenta com a minha troca Foram vários ligamentos pra dar onde eu tô agora Vem tentar pegar o T, é pra mais de 10 melhor Você sabe é Deus de novo, que eu tô na vida louco Sério, eu larguei a escola e eu me formei na boca Mas eu juro pra você, não me orgulho dessa pô Eu sei que você espera que eu seja preso, ô mô Tô com um LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora Tô com um reliable Neste dinheiro eu tePP a uma altura